3. UFGD 2023, olha só. Uma pessoa com sobrepeso percebeu a necessidade de cuidar melhor da sua saúde física e mental e começou a fazer caminhadas e corridas recorrentes. A tabela a seguir mostra parte dos resultados apresentados por um aplicativo de celular obtidos na primeira competição oficial em que essa pessoa participou. Trecho de 0 a 1 km, o tempo que demorou para esse primeiro km foi 6 minutos e 30 segundos, ganho de elevação, o nível que ele estava em relação ao nível que ele parou foi 18 metros durante a corrida, então teve umas ladeirinhas, ele subiu, e perda de elevação 0, então esse primeiro km foi só de subida, subida ou plano, ele só ganhou elevação. 1 a 2 km, no segundo km da corrida ele demorou mais, 7 minutos, teve uma elevação de 14 metros, além do que ele já estava, ele ganhou agora mais 14 metros, e teve uma perda de elevação 7, então ele subiu uma ladeira de 14 e desceu uma de 7, pode ter tido pedaços planos aí também, claro. No terceiro km, 5 e meio, 7 de subida, 15 de descida, ele desceu mais, subiu, ele vai estar descendo, e no último pedaço, 6 minutos, não teve nenhum ganho de elevação, mas teve perda de 17. Um indicador importante para os corredores é o PACE, ritmo médio, ou seja, o tempo necessário para o corredor percorrer 1 km, é o tempo por quilômetro, então não é o quilômetro pelo tempo, que é o que está acostumado a quilômetros por hora, metros por segundo, que é a distância pelo tempo. O PACE é o tempo pela distância, é invertido, é quantos quilômetros, quantos minutos por quilômetro. Considere a massa corporal dessa pessoa constante, igual a 80 kg, você vai acabar não precisando disso, durante a competição, mas por uma coincidência do destino aqui do examinador, durante a competição e a aceleração da gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado. Aqui ele já deixou os A10. A partir dos dados, a sinal alternativa que indica correta e respectivamente, então respectivamente se fica o primeiro em primeiro e o segundo em segundo, que ele citar, e o terceiro em terceiro. A velocidade escalar média, primeira coisa que tem que vir aqui, depois o PACE médio, e por fim, a variação de energia potencial gratuacional desse corredor ao longo dos 4 km da competição. Beleza? Então o que eu preciso lembrar aqui? Velocidade escalar média. Velocidade média, o bom dela é que é a mesma equação para qualquer tipo de movimento. Move, move, qualquer outra coisa. A velocidade escalar média vai ser que nem a velocidade constante, a velocidade instantânea no MU. Por quê? No MU a velocidade é constante, então a média é a própria velocidade. Ah, eu fui de Goiânia a Brasília a 100 km por hora, o tempo todo. Qual foi a média? 100 km por hora. E nesse instante, quanto foi? 100 km por hora, o tempo todo eu fui a 100, entenderam? Delta S por delta T. Aqui eu vou colocar, não é uma fórmula que você vai encontrar em livro, ele deu aí, vou colocar aqui só para ficar mais legalzinho. PACE. PACE, vou chamar de PACE mesmo. PACE vai ser o que? O contrário, é o tempo, é quantos minutos por quilômetro. É o delta T pelo delta S, é o inverso da velocidade média. PACE e energia potencial gravitacional. Então essa questão tem um pezinho gravitacional, um pezinho no capítulo 6, né, que eu pronuncio atualmente na reservação, que é energia, trabalho é energia. Tem que lembrar que energia potencial é M vezes G vezes H. Vou aproveitar e colocar aqui, se eu quiser a variação de energia potencial, e supondo que a massa da pessoa e a gravidade no ambiente que está correndo não variem, vai acabar sendo um M vezes o G, que não varia, só que o H varia, vezes o delta H, que é o que eu vou usar nessa questão. Se eu quero a variação, eu uso a variação da altura, tá certo? Pronto. Então vamos para a primeira parte, velocidade escalar média, é o delta S pelo delta T. O delta S eu já tenho 4, foram 4 quilômetros. Primeiro quilômetro, segundo, terceiro, quarto. O tempo. O tempo é interessante, observe de novo. Você fica com o olho no gato e o olho no peixe, que é o olho no peixe ou no gato. As alternativas estão em quilômetros por hora. Então aqui eu já deixo em quilômetros e o tempo eu coloco em horas e matou a questão. Só que o tempo está em minutos. Quando é difícil somar os minutos, você converte tudo para segundos, some e volta para minuto ou para hora. Aqui é fácil, gente, só tem tudo quebradinho, tudo certinho, ou é inteiro, ou é meio. Então dá para fazer de cabeça, 7. Se 7 com 6 dá 13 minutos. 6 e meio com 5 e meio, basta fazer 6 minutos com 5 dá 11. E mais 30, mais 30, dá mais 1, 12. Então 12, esses dois, com mais 13, que é 7 com 6, é o quê? 25. Só que está em minutos. Como que eu converso de minutos para hora? Eu quero quilômetros por hora. Divide por 60. Então isso aqui vai dar o mesmo que 4 vezes 60, dividido por 25. Está certo? Aqui o que eu vou fazer? Eu posso dividir, por exemplo, por 5. É um gê. Podia multiplicar tudo por 4 também. Vou dividir por 5, aqui vai dar 12. E aqui vai dar 5. Isso aqui vai dar 48 por 5. Multiplica por 2 em cima e embaixo, dá 96 por 10. Que é o mesmo que 9,6. Fica fácil por 10, porque é só andar a vírgula. Como eu já deixei a distância em quilômetros. E já deixei o tempo em horas. Isso aqui, eu já fiz, eu já converti para horas. Já deu em quilômetros por hora. Então a primeira parte eu já fiz. Elimina D e a E. Agora é o pace. O pace é o contrário. O pace é o tempo. Que é 25 minutos. Eu percebo que ele quer minutos por quilômetro. Por 4. Eu percebo que ele não precisa converter nada. Porque ele quer, de novo, olho no peixe aqui. Ele quer o pace em minutos por quilômetro. Aqui eu já pus os minutos totais. Que eu já somei, deu 25. Vou colocar aqui. Total. Eu podia fazer o total de todos aqui. Vai ser legal. 25 minutos por 4 quilômetros. 25 por 4, por 2, dá 12,5. E 4, dá 6,25. Por 2, por 2. 25 por 2. 12,5. Por 2, de novo, 6,25. Minutos por quilômetros. Está vendo? De novo, a unidade de medida. Você ficar sempre atento à unidade de medida. É crucial. Aí eu vou eliminar a B de bola. Beleza. Foi A ou é C. Agora, olha só o total. O ganho de elevação total. Porque agora eu tenho que ver com o todo. Eu preciso do ΔH, a variação. Então, eu preciso pegar quanto ele ganhou. E tirar quanto ele perdeu. De elevação. Para ter a elevação final. Resultante das 4 quilômetros. Mas observe que o ganho de elevação dele foi 18 mais 14. Dá 32. Mais 7. Dá 39. Ao todo, então, ele subiu 39 metros. E 39 metros de subida. Está certo isso? 14 mais 7, 21. Mais 18, 39. De descida. 15. Com 17. Dá 32. Com 7, 39. Então, ao longo da corrida, ele subiu 39 metros. E desceu 39 metros. Então, no geral, ele não teve nenhum ganho. O ΔH dele foi zero. Então, a variação de energia potencial. É a massa. Vezes a gravidade. Vezes o ΔH. Que vai ser quanto ele ganhou. De altura. Menos quanto ele perdeu. De altura. Como isso aqui dá zero. A massa e a gravidade são irrelevantes. Não importa quanto elas valham. Dá 80 vezes 10, 800 vezes zero. Então, vai dar zero. Joules. De variação de energia potencial. Porque o ganho de altura foi zero. Por isso eu fico a alternativa da letra C de cada. Se inscreva no canal.